Um fariseu e um publicano, duas figuras emblemáticas que nos fazem refletir sobre a nossa relação com Deus. O fariseu, na sua oração, exalta a si mesmo, se acha melhor do que os outros porque cumpre as leis, está em ordem com as práticas religiosas, mas isso leva a uma relação egoísta, ele despreza os outros. E o publicano não pede nada, simplesmente reconhece o seu pecado, a sua pequenez diante de Deus. A mensagem é muito clara, o amor de Deus não é dado pelos nossos méritos, mas pelas nossas necessidades. Deus distribui o seu amor para aqueles que realmente necessitam. Portanto, meritocracia não faz parte da vida cristã, e sim a confiança na misericórdia de Deus.